Rádio Web Sindhute. Nas ruas, nas lutas e nas escolas. A Rádio Web do Sindhute apresenta uma importante contribuição criativa do professor Dijacid Souza, em cordel de sua autoria, intitulado Aprova a Prova. Nossa luta pela imediata aprovação do Fundeb é decisível para o ensino público em todo o Brasil. Para o adequado funcionamento das escolas e creches e a justa remuneração dos trabalhadores em educação pública. Escute agora a bela mensagem poética do professor Dijacid Souza. O Fundeb deve ser aprovado para o bem da educação. É direito conquistado com luta e decisão. Professor valorizado é a melhor decisão. É bom se renovar para poder garantir. O município angariar renda para gerir. Educação que vai gerar um lindo e bom porvir. Fonte de financiamento da nossa educação. É sim 50% de dinheiro para essa ação. Renovar é o momento de agir com o coração. Se o fundo não for renovado, muitas escolas vão fechar. Aluno prejudicado com o futuro a se arrasar. Por isso o gestor bem-intencionado tem sim que renovar. Esse fundo pode gerar matrículas em aumento. A infância vai ganhar um nobre e forte momento de poder se educar e amar o bom pensamento. É fonte de inclusão para a escola de qualidade. O fundo provoca visão de educação com verdade. Direito do cidadão e de toda a sociedade. Salário e carreira aos profissionais da educação. Uma ação firme e certeira para valorizar a missão de arte nobre e verdadeira de educar todo cidadão. O Fundeb vai ajudar a qualificar a educação, fazendo ela melhorar e dando uma boa visão. Por isso o povo não deve calar e exigir a renovação. O governo tem que ouvir a voz do educador. O Fundeb é o agir de força e valor para a educação fluir para o povo trabalhador. Educação de verdade só o Fundeb vai trazer para o bem da sociedade que merece se educar e viver. Governante de verdade não deve deixar de fazer. Renovar o Fundeb é boa nova para a sociedade, incluindo e gerando fé com a educação de qualidade. O povo sim quer educação e igualdade. A lógica desse projeto é o fenômeno de inclusão, agindo no rumo certo do burromo da educação. Esse é o tom correto de qualquer boa decisão. Governo compromissado pensa na população, no ritmo avançado de uma boa educação. Fundeb renovado é símbolo de boa ação. Não podemos recuar na exigência desse direito, que veio para valorizar o nobre e bom efeito, que é sim educar sem anomalia ou defeito. Rádio Web Sindyute, nas ruas, nas lutas e nas escolas.